E aí galera do Tecmundo, aqui é o Newton Kleiner e nós estamos na BGS 2018. Quem disse que não tem celular na BGS? Tem celular sim. A Razer apresentou e deixou a gente testar aqui o Razer Phone 2, a segunda geração do smartphone gamer da fabricante. E olha, ela tem várias diferenças e também várias semelhanças em relação à geração anterior. Algumas das novidades, algumas das melhorias incluem a certificação IP67, que impede os respingos e também um pouquinho de poeira ali de entrar. O modelo anterior não tinha isso. Além disso, esse novo, essa segunda geração ganhou um carregamento sem fio, um carregamento por indução para quem já está nessa nova onda da tecnologia. O processador melhorou agora no Snapdragon 845 e a câmera ganhou um estabilizador óptico para imagens e se você está ali um pouquinho em movimento. E olha só, ela foi posicionada aqui para o centro da traseira do smartphone. Em quesito de especificações técnicas, algumas delas se repetem e outras são iguais a do Razer Phone 1. Mantém os 8GB de RAM, os 64GB de armazenamento interno, os 4000 mAh de bateria e a tela de 5,7 polegadas. Mas tem muita coisa boa que também foi aproveitada, como esses dois alto-falantes com tecnologia Dolby Atkins, que garantem um som muito imersivo. Se você estiver usando só os alto-falantes mesmo, ou se você estiver usando o fone de ouvido, a tecnologia também é de primeira. Ele ainda conta com um sistema chamado Vapor Chamber para evitar o superaquecimento do aparelho. E o pessoal que testou aqui por horas disse que é quase imperceptível que o celular esquente na sua mão. Além disso, tem um negócio que o pessoal que gosta de periférico, de acessório gamer, vai adorar. Aqui na traseira, a logo da Razer, tá vendo? Em RGB, ela é personalizável. Você pode mudar no aplicativo de um jeito super fácil, colocar nas suas cores favoritas ou até deixar um efeito de transição muito legal. Sobre o lançamento do Razer Phone 2, ele foi apresentado dia 10 de outubro, ainda não tem detalhes de preço e de data de disponibilidade. Eu sei que você quer saber a respeito do Brasil, a gente conversou com o pessoal da Razer aqui e eles disseram que estão em fases iniciais de negociação com as operadoras e que vão tentar e que querem trazer esse aparelho para cá. Mais informações você confere, você sabe, aqui no Tecmundo. Continue ligado no canal do Tecmundo para mais vídeos como esse. Assine nosso canal, dá um joinha no vídeo, toca no sininho para receber as notificações. E até a próxima!